E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, eu vou te dar alguns motivos do porquê realizar primeiro o Tecnólogo em Radiologia. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia e aprendizado sobre este assunto. Se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, nos siga também nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igodio Prof. Pois lá, você vai aprender ainda mais e pode radiologar de pertinho conosco. Bom, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Atualmente, há duas formas de você estudar Radiologia. Seja pelo curso técnico ou até mesmo pelo curso de Tecnólogo em Radiologia. Claro, existe diferença entre um e outro. Inicialmente, o curso de Técnico em Radiologia, ele é aí um nível médio técnico, quando comparado com um Tecnólogo em Radiologia, que já é considerado um nível superior. Ou seja, já te deu aqui o primeiro motivo em relação do porquê realizar o Tecnólogo em Radiologia. O Tecnólogo em Radiologia é considerado uma graduação, segundo o MEC, e que, por sua vez, tem a formação de nível superior. Além disto, existe aí a vantagem de você poder realizar concursos públicos que exijam, no mínimo, o nível superior, mesmo que não seja para a área de Radiologia. Como, por exemplo, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, entre outras, que muitas vezes podem exigir o grau mínimo de nível superior. E com o Tecnólogo em Radiologia, você pode realizar este concurso. Além disto, o curso de Tecnólogo em Radiologia, ele também te possibilita, após a sua formação, o seu progresso vertical. Como, por exemplo, com o curso de Tecnólogo em Radiologia, você consegue realizar uma pós-graduação. Seja ela nível de especialização, mestrado e, respectivamente, em sequência, o doutorado. E quem sabe um dia, um pós-doutorado. Pois é, para quem estuda o Tecnólogo em Radiologia, para quem cursa o curso de Tecnólogo em Radiologia, após a sua formação, pode chegar a ser um dia doutor em Radiologia. Especialista 100% aí na área de Radiologia. Além do mais, durante a graduação de Radiologia, é estudado todas as disciplinas em relação à área. Desde a parte médica, a parte de diagnóstico, até mesmo técnicas e especialidades mais complexas, como a radioterapia, a medicina nuclear, entre outras existentes, que possam ser aplicados aí e trabalhados juntamente com a Radiologia. Outra vantagem também, com relação ao curso de Tecnólogo em Radiologia, é que o tempo de sua realização é semelhante ao de curso de Tecnólogo em Radiologia. Então, vai aqui mais algumas dicas. Se você tem tempo e disponibilidade, é preferível que você possa realizar o curso de Tecnólogo em Radiologia. Afinal de contas, você também vai estar apto a trabalhar na área. Até porque o curso de graduação de Tecnólogo em Radiologia habilita o profissional a também atuar na área prática e das mais diversas especialidades existentes na Radiologia. Além, claro, de poder seguir a carreira acadêmica, que é para ser professor ou professora de Radiologia. Se você tem o objetivo um dia de lecionar em Radiologia, o caminho é pela graduação de Radiologia. E claro, possibilita aí várias outras oportunidades. Bom, embora muitos possam dizer que o curso de Tecnólogo em Radiologia é um curso novo, já existe concurso público voltado para esta área. Pois bem, existe concurso público que já foi publicado há já um certo tempo, e agora recentemente também, onde as vagas são destinadas exclusivamente para o nível de Tecnólogo em Radiologia. Então, já é uma inserção aí um pouco mais aprofundada em relação ao mercado de trabalho. Sem contar também com relação a algumas empresas, que por sua vez podem aí contratar os Tecnólogos também, não só para atuar em relação à prática, mas também para gerir algum setor de radiodagnóstico. E aí, decidiu? Vai fazer o Tecnólogo em Radiologia? Então, bons estudos! Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu, a equipe do Radiologando, vai te responder. O nosso objetivo é trazer para vocês cada vez mais informações, e claro, fazer com que vocês aprendam cada vez mais, pois o nosso objetivo aqui não é fazer com que vocês fiquem com dúvidas, muito pelo contrário, que sejam aí totalmente esflarecidos. Bom, lembrando de você deixar o like no vídeo, e se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá no arroba Radiologando e no arroba Egogeiro Prof, para você ficar por dentro de todas as novidades, avisos e até mesmo inovações na radiologia, além de participar de enquetes, lives e muito mais. Vai lá que eu estou te esperando. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho